É o mais quente do que Brasa, casei no mês de Santana Com o vendedor de banana do mercado da Ceasa Quando ele vinha pra casa, de toda fruta eu trazia Da banana que eu queria, infelizmente faltava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Convidei meu namorado para ir comigo à festa Uma noite de seresta na casa do meu cunhau Ele chegando atrasado, entrou rápido, não me via Não me encontrando, saía e eu na seresta ficava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Me juntei, mas afinal, me saí mal na espera Porque meu parceiro era um homossexual Usava fio dental e brinco de fantasia Durante a noite saía, levava a bolsa e rodava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Meu namorado era aquele homem criado na brinha Quando ele dizia, vinha, meu corpo era todo dele Fazendo carinho nele, a mão baixava e subia Mas depois que eu me despia, ele não funcionava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Em labros da mangabeira, eu arranjei um amor Qual era o vendedor de macaxeira na feira O preço da macaxeira espantava a freguesia Ele subia de dia e durante a noite baixava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Eu fui dançar um forró Em um pavilhão estreito Ao lado de um sujeito que dançava num pé só Errava no carimbó e no axé da Bahia Do jeito que ele queria, nenhuma dama acertava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Com o fabricante de cela, eu me juntei no sertão Que até pra ir pra o colchão, ele levava a suvela Não se separava dela, nem na hora que dormia E pra onde eu me mexia, a suvela me furava E quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Eu com o homem da lua, certo tempo me casei Mas não me acostumei com a bebedeira sua Depois de beber na rua, eu chegava em casa e caía Ia pra o sofá, dormia, vinha pra cama, proxava Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava ele ia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto